Fala galera, tamo junto aí, mais uma vez, mostrar pra vocês aí o meu kit Fly More, vamos lá, vamos começar devagarzinho aqui, bateria número 1, bateria número 2, bateria número 3 e a bateria número 4 tá lá dentro do drone, bom, vamos lá, um kit de filtro ND da Polar Pro, aqui os faróis de localização de LED pra voo noturno, eu vou fazer algumas filmagens noturno, é bom pra poder localizar melhor, poder ver ele lá piscando, essa aqui é a minha skin, lembrando a galera que é uma parceria que eu fiz, um amigo mandou a skin pra mim, entendeu? E o pessoal querendo comprar essa skin aí, o pessoal da IPAMP, IPAMP é que fez essa skin aí, tá? A skin ficou top, é uma skin aí que é a bandeira dos Estados Unidos de fundo, e a águia americana aí por cima, mesma coisa lá no controle, tá? A skin ficou top galera, galera da IPAMP aí, que mandou pra gente aí do canal aí, pra poder dar uma força, e eu vou botar no link da descrição aí o contato do colega aí que vende essas skins. Aqui atrás tá meu hub, pra carregar as quatro baterias de uma vez só, tá? Com cabo. E é isso daí galera, é o kit Fly More, quatro baterias, um hub, um kit de lente, uma lente ND da Polar Pro, e aí o sinalizador de LED pra voo noturno da Pagetech. Valeu galera, tamo junto aí, esse é mais um vídeo pra vocês aí verem, e quem gostou do vídeo, dá um like aí pra poder ajudar o canal aí da Drones e Cia. Valeu galera, tamo junto, valeu, fui! Tchau. 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 Tchau.